Música Lembrança porque não pode virir Açúcar para o peito é essa dor A paz que eu peço a entre os seus Porque vamos viver esse amor Quando nós parecemos em paz Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu Lembranças não há demais Para acalmar os meus pais Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu Eu tenho meu lado e ela foi o meu É esse nosso dilema assim Pensando nela eu vim a sofrer E ela tá sofrendo por mim Ah, sem lembrança não vou te dar Para acalmar os mesais Esse dilema que vou Ah, para bem longe de mim Não posso viver assim Desses desejos de amor Um abraço Um abraço Ai, que trong amor